Pera gente, uma notícia agora chocante em Andradina, como eu tô anunciando desde o comecinho do nosso jornal. Mãe e padrasto de um menino de apenas dois anos de idade foram presos em flagrante por tortura seguida de morte. A suspeita é a de que o homem tenha dado um soco na região do fígado da criança. A Jéssica Tabos pela internet tem as informações pra gente. O crime aconteceu aqui em Andradina, nesta casa onde o casal e a criança moravam. Esse fato triste aconteceu da seguinte forma. O padrasto e a mãe estavam dormindo durante a noite no quarto, enquanto o menino de dois anos estava dormindo no sofá da sala. No início da madrugada, o padrasto levantou pra ir ao banheiro, quando então se reparou com a criança caída no chão, totalmente sem reação. A partir desse momento, ele ligou imediatamente pra polícia e também pro resgate. O menino chegou a ser socorrido e foi constatado que havia várias lesões e hematomas pelo corpo dele. Inclusive, uma no fígado, que segundo os médicos, teria desencadeado a parada cardíaca que ele teve. Os médicos tentaram reanimá-lo por diversas vezes, mas infelizmente isso não foi suficiente e a criança morreu. O padrasto e a mãe foram levados pra delegacia como suspeitos. E segundo o depoimento de uma testemunha, que também é da família, os dois seriam, sim, os responsáveis por esse crime. Ele afirmou, sim, pra nossa equipe que já abateu diversas vezes na criança e também chegou a ameaçar a companheira dele. Os dois foram presos, né? Ele em flagrante e vai ser encaminhado aí pra cadeia de Pereira Barreto e ela, como menor de idade, pra cadeia de Lavilha. Uma situação complicadíssima, como pode, né? Um jovem de 18 anos já tem passagens aí pela polícia por outros casos. A Jéssica Tavos continua em Andradina. Qualquer novidade, ela traz os detalhes pra gente. A cobertura completa, inclusive com o depoimento desse suspeito, você acompanha na segunda edição do nosso SBT Interredor, que começa logo mais à noite.